Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sobre Você pode lutar de várias maneiras Tem equipe ou tem mata-mata Também tem um versus um Que é a batalha mortal Tem o dojo que é pra você treinar Pra você treinar com o seu mestre Você aprende as coisas Você completa os desafios No dojo Esse aqui é o grande avião Algo assim É sobre luta de rua Só que é um pouco mais diferente É no No grande pico do avião Negócio doido aqui Que ultimamente eu não posso ficar Não sei muito bem sobre esse exato local Esse aqui é o centro É baseado em Luta de rua Você ganha experiência, mas também só isso É um ótimo lugar pra evoluir se você é iniciante Esse aqui é mega força Pra missões Você completar missões Ganhar itens Pra diversos Player, é NPCs Isso aqui é a Arena das Forças Unidas É como se fosse o mata-mata Só que contra NPCs Você ganha uma experiência muito Muito assim, como podemos dizer Muito baixa Mas o que conta mesmo é você subir com o rank Subindo o rank Isso aqui é a sala do general Quando você evolui Você tem que vir aqui Que você ganhará itens E ganhará dinheiro também Isso aqui é a Praça Spin Pra você poder conversar Vai ter um papo com a galera E outras atividades Esse aqui é o quarto Sala da Guild Mercado principal Pra você comprar Comprar itens Comprar roupa Personalização Comprar várias coisas que você precisa Arma Acessório 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 também Mas terei que pagar com a C Quer dizer, com C Que é crescente O laboratório Pra você poder evoluir suas armas Seus acessórios Pra você poder dar Tipo uma atualização No item Que você poderá evoluir Adquirindo habilidades Isso aqui é o templo mora É tipo um jogo da sorte É tipo um jogo do azar Então eu vou aqui na Praça Spin Aqui pra encontrar uns colegas Já que é meu primeiro vídeo aula Vamos ver se vocês conseguem Me dar uma força Tô procurando os indivíduos aqui Aqui, vem aqui no dadinho Aqui galera Pode falar também Vocês tão quietinhos pra caramba Alô Quem é que tá falando aí Aqui ó Meu colega Eu sou Chumbega Chumbega E esse aqui é o Kastian Fala aí Se apresentam aí galera Fala aí pessoal Aqui é o Kastian Ajudando o noob do RV Sodré Aqui no Ketan Pad 2 Primeiro vídeo no Youtube Animação geral Uhul Uhul Yeah Música Vai lá Frieza Vai lá aí Bom Aqui quem fala é Chumbega E não se preocupe se a gente parecer noob Porque a gente não é muito bom Nesse jogo ainda Mas a gente vai saber explicar direitinho É É Tirando só Entrando em detalhe Quem é o mais forte aqui sou eu Tá Só pra deixar bem claro aqui Então é tranquilo Nada demais Não precisa humilhar Esses noob aqui Só que não Agora voltando a falar do negócio que eu tava falando lá O Grande Avion Ele é uma arena de batalha Onde tecnicamente é o único lugar das arenas de batalha Em grupo É Tipo mata-mata Só que infinita Onde você pode cair da arena Isso É Gostaria de falar sobre Já que nós estamos aqui na praça no Spin Eu gostaria de falar sobre esse lindo indivíduo com esse dadinho na cabeça O que que se trata desse indivíduo filho da mãe? Ele Você joga um jogo do azar Ou da sorte né Porque depende do que você faz Eu já joguei o meu dia Você pode jogar uma vez por dia E você pode ganhar desafio Pode ganhar itens bons Ou pode ganhar uma coisa muito merda Eu admito que é muito merda mesmo Você ganha um paninho Que eu odeio esse paninho Esse paninho de granada Paninho roxo É um paninho pra enfiar no Escuta É muita coisa merda É Galera Já que é meu primeiro vídeo Eu não vou alongar muita coisa ainda Que tem que configurar muitas coisas ainda no Fraps Então eu só queria deixar bem claro pra vocês Eu vou dar uma partida aqui pra vocês verem como é que funciona O 1 vs 1 O grupo O duelo em grupo Pra você ter uma base O O tá todo feliz ali jogando dadzinho Olha lá dadzinho Dadzinho dele Tá agora Eu peço pra vocês que Vamos lá no No get pra poder Mostrar pra eles como é que funciona O general tá me chamando ainda Certo Vou criar uma sala aqui galera Aqui você cria a sala Lista de salas Aqui você é uma batalha mortal 1 vs 1 Aqui você pode ver Ver resultados de jogos Você pode ver partidas também Que já foram gravadas no próprio jogo Você viu o seu ranking aqui Aqui você personaliza o seu boneco Seu char Do jeito que você quer dizer Sei lá Aqui a configuração do jogo Você pode jogar com o controle Entendeu? Tá ouvindo? Você configura o seu controle Configuração de som Gráfico Simples Normal Então vamos lá Vamos entrar na sala aqui Eu vou criar uma sala aqui O nome da sala vai ser Primeira vez no Yutoba No Yutoba Isso Vamos lá Vai ser uma partida privada Que é Que é mata-mata Entra aí galera O nome é Sodré Games Você deveria ter colocado senha Seria bom se tivesse mais uma pessoa Tá pronto Logo que aí o pessoal não entra É, é Dá pronto aí O Casper Como eu falei Esse jogo aqui Como qualquer outro MMO O objetivo é você matar o seu inimigo Você evolui Ao decorrer Quando acaba o combate Você ganha Você ganha experiência E dinheiro Dependendo do local que você está Você só ganha experiência Ou itens Tem várias missões Não se baseia só em mata-mata Não Não precisa ficar preocupado Porque só mata-mata Enjuaria Eu sei Eu já sei que em muitos jogos assim Eu sei como é que funciona Seja maldito Fugido Mas pessoal AAAAAI Isso aqui é um jogo Muito divertido Eu acho que é a primeira vez Na minha vida Que eu estou tão sério Sim Porque eu não sou Tão educadinho Como vocês pensam Sério Ele é Ele é muito Descontraído É Descontraído 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 Esse apelão Deslanado Usando esse poder Ah não posso A configuração do controle É simples Dá para entender tranquilo E o bom dele É que ele está 99% Em brasileiro Porque tem algumas partes Que está Ainda em Em processo Morri Ou não Estou vivo Um teco morre Se eu tomar um teco Eu morro Mas como eu falei Eu sou o mais forte Desses nubes aqui Então está bom galera Dois juntando Nos outros Fazendo gang É um negócio Muito Muito maneiro Esse jogo Tem um mecanismo Muito forte Muito inteligente Eu vou denunciar uma coisa A posição Quando o bonequinho Fica Quando perde É muito escrota Porra Por que o cara Fica de perna Pusado Lembra o que Lembra coisa boa não Não lembra coisa Mesmo boa não Olha o apelão de novo Com essa magia É que eu sou anjinho Eu tenho que vencer Esse jogo Tem uma variedade enorme De classe Cuja umas tem Tem que pagar É claro Como que eles Estão ter Porque senão O dono Não ganha dinheiro É Não ganha dinheiro Escuta E nesse jogo Você pode Ganhar Crescentes grátis Com cada Cada vez que você Vai numa batalha Na arena Que você Joga Em mata Mas tem que ser Em grupo Um mata-mata Ou uma equipe Você pode ganhar Dez de AC Com a batalha Mas não fique feliz Pensando que Cada vez que você Lutar Você vai ganhar dez Não meu jovem Não é assim É Randômico É É uma coisa aleatória Como você pode ganhar Outro jovem Pode ganhar Mas não quer dizer Que só dez Vai ser distribuído Para os oito Não Pode vir mais de dez Para ser distribuído Para ele Para você Dá um apelão De novo aí Ô cara chato Eu vou matar ele Vai ver Com meu contra-ataque Eu era ninja Assim Vamos dizer sobre classe A classe Não precisa Não precisa Explicar muito Ninja É velocidade É lutador É força É guerreiro Com armadura É defesa Não precisa ser inteligente Para poder entender isso É Claro Porque você entende É Esse jogo Tem uma variedade Enorme Tem uma variedade Enorme De classes Fala Fala Se alguém precisar De ajuda Tem vários Fóruns E tal Explicando Cada classe Mas as vezes Na própria classe Tá explicando Se você olhar A estatística Da classe Explica Velocidade Essas coisas assim Mas o que faz o jogo É o seu acessório Isso é óbvio Ele me matou De novo Não 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 O O Shunbega Casper Quer dizer Não se baseia Nem acessório Mas sim No No seu rank De De estilo Esse jogo Tem vários 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 E vários Como podemos dizer Esqueminhas De jogatina Tipo assim Vamos dar um exemplo Tipo Naruto Game Naruto Game Pra você ter uma coisa Você tem que ter outra Um exemplo Pra você ter um jutsu Você tem que Ter tal O rank Ou ter tal coisa Esse jogo Se baseia nisso Você pode adquirir Você pode adquirir Habilidades Pro seu acessório Acessório É a arma Que eu estou usando A arma É a secundária Que seria isso aqui Certo É uma coisa Muito complicada Era mais fácil Falar arma E secundária Mas tá muito bem Então vamos Explicar mais o que É Eu só estou Mostrar Dar esse finalzinho Dessa parte Da luta Esse padre Correndo de mim Vem cá Vem cá É o padre Correndo de você E o anjo Correndo atrás de você É complicado Eu sou caçado De qualquer maneira Tem que ter cuidado É Ah e explicando que Assim Esse esquema Que você falou Antes da Do crescente Ele não significa Assim Se você estiver Em primeiro Você vai Ter mais chances De ganhar Do que quem estiver Em último Isso Não É randônico mesmo O primeiro Pode não ganhar E o último Ganhar Entendeu Isso mesmo O último colocado Isso mesmo Falou tudo agora O O O O O O O Gente Eu estou Meio que Me confundindo Em chamar O O O O O verdadeiros só que eles já que estão eles são procurados da polícia e não quer falar o nome se não se não complica pra nós é não complica pra eles não quero fbi na minha porta é pô fbi ou mimes homem de preto nunca se sabe aí me matou tá vendo isso então galera eu vou deixar esse esse primeiro vídeo aqui no possando no só drag games eu peço a vocês que me sigam me dê uma força e já que é meu primeiro vídeo peço vocês que análise de um falem o que vocês acharam aí viu eu sou fodão lá massacre massacre geral aqui como é que começamos a cara começou agora vamos dar apoio por trabalho do cara que eu acho que ele tem ainda oferecer claro vai gravar o que a gente vai matar ele assim de cara é claro primeiro vídeo do cartão a moralzinha pra ele dá lá e tem crescentes eu acabei de ganhar crescente tá é ele é muito cagão é obrigado a vocês que estavam assistindo e que não estavam assistindo vão tomar no cu escuta então tá bom valeu obrigado e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí